Vamos para um outro caso aqui, a Natália Mendonça está acompanhando esse caso de um homem que foi tentar salvar, foi tentar ajudar o vizinho que estava sendo assaltado e acabou sendo assassinado. Esse caso aconteceu em Senador Canedo. Natália, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Eu tô aqui no Conjunto Nova Morada, em Senador Canedo, onde tudo aconteceu. E a história começou depois que os vizinhos perceberam que aquela casa ali, que o portão tá até fechado, tava sendo invadida por dois homens. Eles estavam chutando o portão pra invadir, pra roubar, possivelmente, é o que os vizinhos acreditam. Eu vou conversar aqui com Donizete, é irmão da vítima, esse homem que acabou morrendo. Donizete, vamos falar então desse primeiro momento? O que vocês perceberam aqui? Esses homens estavam tentando entrar ali na casa? A minha sobrinha estava com o namorado dela aqui na frente de casa, e ela percebeu que dois homens tentaram arrombar o portão da casa da vizinha, nossa amiga aqui. Aí ela entrou desesperada aqui e comunicou pra gente aqui dentro de casa, tava com muita gente dentro de casa. Eu já fui me vestindo, que eu tava só de bermuda, já vesti uma camisa, calcei um sapato, e já fui saindo aqui pra fora com o celular pra ligar pra polícia. Até então vocês ficaram aqui nessa esquina, de longe, observando a movimentação. Nesse mesmo local que nós estamos aqui, eu tava olhando pra copa da árvore e pro portão. O portão tava fechado, conforme tá agora, e eu consegui perceber que tinha luzes pegando em cima da árvore. Como se fosse uma lanterna. Isso, lanternas pegando em cima da árvore. Aí eu percebi que tinham vizinhos lá naquele portão branco que tava com um pedaço de pau, ripa, pedra. Esses vizinhos ameaçavam os bandidos? Eu não consegui escutar, porque eu tava no telefone com a polícia e tinha muito barulho aqui. Mas provavelmente porque eles estavam gesticulando, como se estivesse chamando pra sair pra fora, que iam fazer algum tipo de lixamento. Agora, a mãe do Donizete, que é também a mãe do Madiano, irmão dele que acabou morrendo, conseguiu falar com a vizinha. A vizinha disse, olha, eu tô no shopping, graças a Deus eu não estou em casa. Mas o marido dela estava lá. Eu conversei com ele, ele não quis aparecer. Ele me disse que foi amarrado por esses criminosos, que eles colocaram a arma na cabeça dele e que os próprios criminosos perceberam que tinham entrado na casa errada. Eles até usaram uma expressão que deu a entender isso, né? Isso mesmo. Eles falaram moio. Foi o que ela me disse que ele tinha escutado eles falando. Nesse momento, o Donizete voltou pra dentro da casa da mãe dele e foi aí que você escutou os disparos. Isso, eu voltei pra dentro de casa já em ligação com a polícia militar, contando o que estava acontecendo. Eles perguntaram se o portão estava aberto, eu falei que estava feio encostado. E entrei pra dentro de casa. No que eu entrei, não demorou nem 30 segundos, não demorou 15 segundos. Entrou muita gente, entrou correndo pra dentro de casa. Foi quando eu escutei os disparos. Eu estava nessa região aqui, só que do lado de dentro, atrás do meu carro. Se protegendo. Se protegendo, correndo pra lá e pra cá. Eu não sabia onde eu ia ficar pra me proteger. E nisso os vizinhos disseram, alguém foi baleado, mas você não imaginava que era o seu irmão. Não, minha irmã, foi minha irmã que abriu uma brechinha aqui no portão e falou que tinha alguém baleado aqui no chão. E aí eu informei a polícia militar, aí eles falaram pra mim ligar no 192 e chamar o SAMU. Eu falei pra minha sobrinha, pra minha irmã, minha mãe, que estava em ligação com a vizinha. Falei pra eles, liga pro SAMU. E nisso, a minha cunhada veio correndo desesperada, chamando... Esposa do seu irmão. Isso, a esposa do meu irmão veio correndo desesperada, chamando o nome do meu irmão. Nisso eu já coloquei o celular no bolso, desligado, e catei meu irmão nos braços. Você tá até com as mãos machucadas aqui, porque na hora você se jogou no chão pra tentar socorrer seu irmão. Não, os filhos, eu saí, tentei fazer o que eu podia, eu não consegui fazer nada. Você percebeu que aqui mesmo, infelizmente, ele já tinha morrido. É, eu ainda tentei colocar ele no carro pra levar pro pronto-socorro, mas não tinha mais o que fazer. Foram quantos tiros? Ele tomou um tiro nas costas, nas costelas, e outro tiro na nuca, que saiu na testa. Ele ainda tá muito emocionado, e com razão. Tudo isso aconteceu no sábado à noite, ontem à noite eles começaram a ver lá, eles tiveram que esperar, porque seu pai teve que vir às pressas. Isso, a gente, eu liguei pro meu pai na mesma hora lá do pronto-socorro, comuniquei meu pai, pai, infelizmente nós perdemos o Madiano, o Madiano morreu, mataram ele, pai. Meu pai veio do Pará pra cá. Isso, meu pai não acreditou, e aí nós tivemos que dar um jeito de arrumar um cartão de crédito, comprar passagem pra ele, correndo. Pra ele vir pra cá, que não tinha outro jeito. Nós precisávamos dele aqui, pra dar um apoio, que não tinha outra escapatória. Agora, quando você procurou a gente, você mandou uma mensagem que chamou a atenção, inclusive chamou a atenção da polícia militar. Que seu irmão não tinha passagens. Vocês são seis irmãos, nenhum com problema com a polícia. Inclusive os policiais falavam isso o tempo todo. É incrível pensar nisso, porque vocês não têm passagens, são meninos de bem, que trabalham. Seu irmão também era uma pessoa de muito bem, né? Muito, muito. Trabalhava muito tempo em mecânica de motos. Trabalhou muitos anos com meu irmão aqui. Estava trabalhando na oficina do Novo Mundo. Ele trabalhava fora da oficina como motoboy da 99, pra ganhar dinheiro, pra realizar o sonho dele, que era a filhinha dele, que tinha acabado de nascer prematura. Deus mandou a filhinha dele um mês ou dois antes do previsto. E ele correndo pro hospital, correndo pra tudo, mas era o sonho dele. A mudança no meu irmão, com relação à atitude dele, ao carisma dele durante todo esse tempo, foi nítida. Depois que a filha nasceu? Depois que a filha dele nasceu, o meu irmão se tornou um cara que ele já era. Ele sempre foi o cara mais feliz e mais amoroso da família. Ele chegava em casa, ele ia pra trás do balcão, que minha mãe tava tomando café. Ele abraçava ela, ele dava um beijo nela e falava, mãe, eu te amo. Sempre falou pro meu pai, por mensagem, meu pai chegou e mostrou os vídeos que ele mandava, falando que amava tanto meu pai, pedindo perdão por nada, por não ter feito nada. Só por alguma palavra maldita, alguma coisa mal interpretada. Meu irmão tava só trabalhando, sempre pra sustentar a família dele, que sempre foi o sonho dele. Como é que fica agora a família? Eu sei que vocês estão nesse luto, ainda tentando entender. O seu pai veio às pressas do Pará, a sua mãe tá lá dentro, claro, destroçada diante de uma notícia, deixa de ter visto o corpo do filho dela aqui, né? Ela abraçou ele no chão, enquanto eu rolava no chão de dor, de desespero. A nossa família tá abalada, mas estamos tentando confiar em Deus, confiar no que a justiça vai ser feita, que a gente tem um governo que vai conseguir resolver isso pra gente, porque sabe que meu irmão é uma pessoa de bem, um trabalhador, que a única coisa que a gente sabe fazer, a minha família sabe fazer, é só trabalhar. Nada além disso, só trabalhar. Eu tenho 12 anos que eu fui contratado na mesma empresa que eu tô hoje. Então, nós só trabalhamos. Só um minutinho, Donizete, que o Oluares tem uma pergunta. Oi, Donizete. O Oluares, perdão. Ô, Natália, alguém foi preso nessa história? Você sabe dizer se algum desses criminosos foi localizado? Porque depois desses tiros, todo mundo correu, ninguém viu pra onde eles foram, né? Não. Eu creio que eu demorei uns dois minutos, enquanto a minha cunhada chegou aqui, pra perceber que era meu irmão. Não. A polícia militar conversou comigo ali ontem, a polícia civil não tem ninguém de pego, ninguém de suspeito até o momento. Essas imagens que a gente, que você conseguiu, né, de câmeras de segurança, são de onde aqui? Eu não consegui essas imagens, né? Me enviaram, mas é da câmera daquela região ali. Da rua de baixo. Mostra muito de longe a movimentação. Agora, você chegou aí atrás de umas outras imagens, é claro que esse é um trabalho da polícia civil. Mas você quer, inclusive, faz esse pedido pros vizinhos que tiverem alguma imagem e poder te ajudar aqui. Isso, eu já pedi, pedi pros meus vizinhos que perguntaram o que que podia fazer. Eu já pedi pra eles correr atrás de imagens, tudo que possa fazer pra ajudar, porque o meu irmão foi uma vítima inocente de uma coisa que ele saiu fora de casa pra fumar, simplesmente pra não pegar fumaça na filhinha dele, recém-nascida. Porque ele fazia isso todo dia. Ele era um fumante e ele não fazia mal a ninguém. Ele só saia de casa pra fumar, aqui em casa, que não tem criança nem nada. Ele saia por respeito à minha mãe. Um cara muito respeitador. Nunca foi de briga, nunca foi de sair discutindo com ninguém na rua. Pelo contrário, se a gente chegasse pra minha irmã e falasse, bora, bora lhe bater no cara, ele ia falar, não, cara, que isso, bora, bora conversar. Como era de violência, né? Meu irmão era o cara mais sensato da família, era o coração de nós três, nós quatro, que agora somos três homens e uma mulher, filha do caso adulto. A situação aqui é realmente muito difícil, Loares, porque eles tentam entender a todo momento de onde veio esses tiros. É claro que eles dizem que esses tiros partiram dos criminosos, porque até o próprio vizinho que está ali naquela casa, ele afirma que no momento em que ele foi amarrado, os criminosos apontavam a arma pra ele, ele dizia que não se tratava da pessoa que os criminosos estavam procurando. Ou seja, eles vieram pra matar alguém uma vez que estavam armados. Quando a população ficou ali na porta ameaçando os criminosos, dizendo, olha, se vocês saírem, a gente vai bater em vocês, a gente vai lixar vocês, os criminosos já saíram, então, atirando, porque se eles não atirassem, a população iria bater neles. Ok, isso infelizmente aconteceu. Agora, esse tiro, dois tiros, acabou acertando o Madiano, que estava bem aqui na esquina, um homem de 31 anos, casado, ele mora ali do lado, essa casa aqui é da mãe dele. Pai de uma nenenzinha que está com o quê? Com uns dois meizinhos de vida, né? Três meses, nasceu prematura, ele estava cuidando dessa criança, tinha, inclusive, pedido um lanche, ia comer esse lanche, quando tudo aconteceu? Saiu pra fumar, ele pediu o lanche, a esposa dele comeu, ele ia comer, entregou a neném no colo da minha cunhada, deu um beijo nela e falou que ia sair pra fumar. Minha cunhada pediu pra ele não sair naquele momento, mas ele não escutou, pegou e saiu. Oi, Oloares. Desculpa, só te interromper aqui, Natália. Só lembrando aí que o Nova Morada, que a Natália falou, é o antigo conjunto Valéria Perilo, né? Bem em frente à Vila Galvão ali, pra quem está subindo de Goiânia pra Senador Canedo, antigamente era conjunto Valéria Perilo. Aí, por lei, como não pode homenagear a pessoa viva, aí ele foi lá pra Nova Morada, né? Então, assim, é o nome daquele bairro. A minha pergunta aí, Natália, então quer dizer que não se trata de um assalto, né? A pessoa foi lá em busca de alguém pra matar? A sensação que dá é essa. Olha aqui, Oloares, ó. Uma das marcas do tiro ficou do outro lado da esquina. Você vê a distância, né, de onde a gente estava pra cá. Um dos tiros acertou aqui o muro dessa casa que fica na esquina. Como esses criminosos entraram armados nessa casa, a gente entende que, na verdade, eles entraram pra matar alguém, né? Eu acredito que sim, mas no conversar com o vizinho, ele disse que eles pediram pra olhar a porta-mala de carro, dentro de algumas outras coisas, que ou eles estavam procurando alguém no porta-mala, ou era algum objeto, alguma coisa. Uma coisa de valor, né? Isso. O meu irmão, ele levou um tiro, ele não sofreu, ele levou um tiro na cabeça e quando ele tocou no chão, ele já estava morto. Ele não... O Donizete ainda conseguiu socorrer o irmão dele, colocou no carro ali no momento do desespero e num cais que fica aqui próximo. Infelizmente, a morte dele foi confirmada, viu, Oloares? Pois é, então dá aquela sensação de que não foi um assalto que chega lá pra levar alguma coisa. Dá aquela impressão de que foi pra matar alguém por algum problema ali e pode até, inclusive, ter entrado na casa errada, né? Pode, inclusive, ter entrado na casa errada, é isso que a polícia está investigando. Então, se você tem alguma pista, alguma informação que possa ajudar a polícia, mesmo que seja mínima, né? Uma placa de um carro, de uma moto, característica de criminoso, você pode ligar para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Obrigado, Natália. A gente continua acompanhando esse caso, ou seja, uma tristeza, um jovem demais que, infelizmente, perdeu a vida para a violência.